Querido e amado Jesus, essa manhã eu coloco cada ouvinte da palavra do dia na presença do Senhor. Abençoa teu povo, traga paz ao teu povo, ajuda eles meu Senhor, protege, esconde-os à sombra das tuas asas, que o teu nome seja exaltado na vida deles, pois eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.